A essência da arte nova é uma linha, uma extensa curva sinuosa que se encontra em cada design deste estilo. A arte nova rejeitava a ordem da linha reta e do ângulo reto, a favor de um movimento mais natural, com inspiração na vida das plantas, raízes, folhas e flores. O ênfase centra-se no desenho decorativo, bem como na uniformidade e preocupação em conferir aos objetos uma forma adequada e personalizada. A solidez, o volume, a geometria, qualquer ligação com o peso ou estabilidade e quietude opunham-se ao estilo arte nova. Era na essência um estilo gráfico de decoração que se transferiu para uma variedade de objetos sólidos e diferentes suportes, onde esta linha curva e fluente trouxe consigo um sentimento de delicada leveza, elegância e liberdade. A arte nova desenvolveu-se nos finais de 1880 e teve o seu auge de criatividade na década subsequente, cerca de 1905. Contudo, a própria arte nova ficou a dever grande parte da sua popularidade à modernidade, como transparece no termo francês para o estilo que, desde então, se tornou universal, arte nouveau. O século XIX assistira a enormes mudanças sociais tanto na Europa como na América, onde a expansão da industrialização resultou na criação de grandes riquezas concentradas nas novas cidades industriais e comerciais. O mundo mudara e, no entanto, não existia uma transformação correspondente nos estilos usados para dar forma à sua aparência. A arte nova foi o primeiro estilo a, aparentemente, não possuir as suas raízes profundamente enterradas na história europeia. Pelo contrário, parecia ser o verdadeiro primeiro novo estilo do século, apesar de apenas ter emergido nas últimas décadas. As formas curvilíneas características da arte nova fizeram a sua primeira aparição em Inglaterra, embora se tivessem espalhado rapidamente através da Europa por uma vastidão de cidades, Lisboa sendo uma delas. A arte nova, com o estilo envolvente de todas as artes, deve a sua origem mais ancestral ao renascimento dos primeiros artesãos ingleses, com a sua preocupação por uma unidade nas artes aliadas a ideias, sem dúvida utópicas, e uma renovação social através dos ofícios. Nem todas as características do estilo se podem facilmente reconstituir numa fonte, ou apesar do aparente modernismo do movimento, se encontram desprovidas de ligações históricas. O renascimento do gótico serviu, de certo modo, como inspiração, uma vez que a fervosa observação da arte medieval em meados do século XIX acentuaram o valor das formas curvas, inspiradas organicamente, visíveis na arquitetura, na escultura e nos vitrais da Idade Média, em contraste com o rigor retilíneo do classicismo. Apesar de algo extravagante, o gótico do fim de época serviu como exemplo do uso criativo do passado feito pela arte nova, o mesmo sucedendo com o inspirado reexaminar do estilo rococó do século XVIII. E assim, ao mesmo tempo que se inspirava, em certa medida no passado, a arte nova encontrava-se firmemente implantada no seu próprio tempo. foi criada social, económica e intelectualmente pelas necessidades da época, embora apenas acessível a um grupo social privilegiado. A Europa achava-se no seu estado de maior riqueza antes dos desastres das duas grandes guerras mundiais. As classes alta e média de todos os países estavam preparadas para gastar rendimentos excedentários em objetos para o lar de produção dispendiosa, o que fazia com que os seus proprietários se sentissem distintos e elegantes. Existia uma forte ligação entre as artes decorativas e a literatura, através da Europa. Todas as artes se afastavam do realismo agressivo das décadas anteriores, de uma forma mais criativa e imaginativa, com maior sensibilidade em relação à natureza e à ligação entre o objeto, o espaço em que se insere e o seu utilizador. Em suma, verificou-se uma nova ênfase na inspiração subjetiva, no estilo e na técnica, aliada a uma manifestação das artes aplicadas. A arquitetura proporciona o pano de fundo sobre o qual se podem colocar as variadas criações da arte nova. Dentre as belas artes, a arquitetura é a que possui a base técnica e artística mais forte e quando os ofícios convencionais se encontravam em declínio como consequência da industrialização, os arquitetos situavam-se na primeira linha do seu renascimento. A utilização do ferro para prover os edifícios com estruturas fortes e comparativamente leves foi primeiro desenvolvida na arquitetura dos caminhos de ferro e noutras indústrias relacionadas com o setor. Era notório que a sua rebostez conduziria também, inevitavelmente, ao respectivo uso na arquitetura mais tradicional, embora com um desenvolvimento um pouco experimental. Era notório que você conheceu muito mais tradicional. Era nãokan O design do metal era acentuado pelas pinturas das paredes e tetos de gavinhas livremente ondulantes que se repetiam no padrão dos mosaicos do pavimento. Estas características e a combinação de cores pálidas transmitiam ao edifício um ar de frescura, vitalidade e movimento. O tratamento do ferro forjado é simbolicamente por violínio, sendo raro encontrar uma linha reta em todo o design. Alguns contornos, embora orgânicos ao tato, possuem uma tensão angular que recorda estranhamente ossos e carecem da fluidez graciosa da maior parte dos designs interiores da arte nova. As fachadas de edifícios são inevitavelmente outra montra para o mundo, onde a luta contra janelas retangulares e traços fixos se aliam a azuleiros coloridos para criar um padrão ondulante e convidativo que explora a luz tremoluzente de uma cidade costeira como Lisboa. A arte da luta contra janela Lisboa A arte da luta contra anyone nova, o vidro era, à sua maneira, tão maleável e tratável como o metal das varandas. O contorno fluido daquele estilo podia ser igualmente expresso na silhueta de um vaso de vidro, como num de prata ou de bronze, mas a translucidez do vidro era particularmente apropriada para um estilo que se preocupava, em grande medida, com a leveza e delicadeza. Preocupação essa que havia refletida nos interiores, que apresentavam uma ideia de abertura e arejamento, pois eram tranquilos e cheios de luz. O vitral não era tanto um anacronismo renascentista, mas o meio que se ajustava na perfeição à uniformidade, linearidade e gosto pela luz e cor, comuns a todas as artes decorativas contemporâneas. Para além da arquitetura, ferro forjado e vidro, o estilo arte nova encontrou a sua expressão mais completa nas artes gráficas. O ênfase na linha, que pode ser chicoteada como a do caldo e uma planta ou os cabelos de uma mulher, torna-se mais clara no meio em que essa mesma linha é o principal ou único elemento. Tanto a ilustração de livros, como o design de pósters ou a tipografia, são meios atuais em que as exigências de reprodução mecânica se aliam com o passado, para deixar de limitar as possibilidades dos nuances objetivos característicos deste estilo. Os tons, cores, atmosfera e luz constituem ferramentas do pintor que hoje em dia se encontram a um clique de distância. O lugar do artista gráfico é cada vez mais aquele do pintor que impõe um estilo próprio, munindo-se para tal de instrumentos tecnológicos que servem de apoio e inspiração para um estilo que se encontrava em declínio. O ponto forte da arte nova atualmente pode também consistir na integração de vários elementos num design global, tornando possível pela versatilidade de técnicas e dos designers envolvidos um estilo uniforme e envolvente, onde até o mais pequeno objeto está em harmonia estilística com o todo. A breve década e meia do estilo da arte nova contradiz a sua importância na história da arte. O design dos objetos do dia-a-dia começou com apenas uma ideia e atingiu o auge no século XIX. Ainda hoje marca a presença no papel do designer da indústria ao dar forma aos bens que todos utilizam, mas alguns aspectos da arte nova parecem agora muito distantes. A modernidade e a tradição, a ciência e a natureza geram tensões no seio da arte e mesmo num estilo tão homogéneo como este, existem visões significativamente diferentes. A arte nova surgiu e desapareceu num piscar de olhos, mas deixou marcas no presente que ainda hoje são visíveis e não devem ser ignoradas no cotidiano de todos nós. A arte nova surgiu e desapareceu num piscar de olhos, mas deixou marcas no cotidiano de todos nós.